A CIDADE NO BRASIL Em direto dos estúdios da Azemais TV e da Azemais FM Desta vez para falarmos com o Luís Figueiredo e o Ricardo Rocha Tesoureiro e Presidente do Real Clube Nogueirense Sobre um torneio que vão ter a 3ª edição do Torneio Real 2022 Torneio de Futebol 7 3ª edição, eles vão falar-nos um bocadinho de toda a organização E como é que se desenvolve este tipo de torneio E também dar-vos algumas informações úteis que possam precisar Se estiverem interessados em participar no torneio Começava então pelo Luís, que está mais por dentro da dinamização deste torneio Luís, esta é a 3ª edição, não sei se já esteve envolvido em mais alguma edição do torneio Esteve? Sim Então pode-nos falar um bocadinho de como é que correram as anteriores E também quais é que são as expectativas para esta edição Pronto, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estarmos aqui Este tipo foi o dinamizador principal das outras versões O Torneio Real tem como objetivo, em primeiro lugar, dinamizar o desporto E em segundo lugar, também realizar um pequeno encaixe para o clube Também ajudar a pagar algumas despesas Em termos de edições anteriores, a 1ª edição correu muito bem No ano passado, tivemos 8 equipas na 1ª edição No ano passado, 2021, vocês fizeram? 2021 fizemos, sim E 2020 também? Não, foi em 2019, a outra, por causa da pandemia Houve aquele ano de paragem, relativamente a isso Na 1ª edição tivemos 8 equipas Na 2ª edição tivemos 10 equipas Tivemos só uma pequena confusão na 2ª edição Mas foi mais em termos protocolares Mas as coisas estavam todas bem definidas para todas as equipas Para que todos percebessem tudo O feedback foi ótimo e pronto, neste ano pretendemos fazer o mesmo E até agora, em termos de contactos, está a correr minimamente dentro do esperado Nós queríamos aumentar este ano para 16 equipas Provavelmente esse objetivo não vai ser possível Estamos a tentar finalizar com as 12 Neste momento já temos cerca de 8 equipas inscritas E quando falo em inscritas, estou a falar em pagamento já efetuado Quantas, desculpe? 8 equipas 8 equipas E ainda faltam 10 dias para o torneio? Sim, mas nós estamos a dar a data até 4 de julho Provavelmente, para fazer a pré-inscrição Provavelmente vamos estender esta data até à próxima sexta-feira Para que as pessoas interessadas todas possam inscrever E pronto, de uma forma muito simples É esse o resumo Nós só estamos a considerar inscritas As equipas que fazem pelo menos 50% do pagamento, da inscrição Que são os 200 euros E pronto, e mediante... 200 euros por equipa, claramente Exatamente, exatamente Este ano existe uma alteração relativamente às edições interiores Como é relevar isso também Que anteriormente o torneio realizava-se todo numa semana Agora para haver descanso de equipas e para não nos estar a saturar as mesmas Estendemos para duas semanas Para facilitar a vida a toda a gente De uma forma muito simples Ok, e essas duas semanas como é que se organizam os jogos? Como é que funciona? Sim, nós vamos tentar fazer dia sim dia não alternado De uma forma muito simples Vamos tentar encaixar 2, 3 jogos por semana Por semana, por dia Mas lá está isto Agora também está entre as variantes De qual é o número de equipas que nós temos efetivamente E de que forma é que nós vamos manipular isso Até porque temos que combinar os jogos e os dias Concretamente com a equipa de arbitragem E com os organizadores do torneio também Certo, o valor da inscrição já referiu São 200 euros por equipa Exatamente São 14 os membros máximos por cada equipa E o vencedor tem que ter um prémio, claramente Certo, e lá está Por isso é que eu estava a sublinhar anteriormente E esse prémio inicialmente estava pensado para os 400 euros No valor das 16 equipas Não sendo as 16 equipas O valor vai ser alterado Ainda vamos anunciar futuramente na página do torneio Qual é que será o valor em questão Certo, como é que as pessoas se podem inscrever? A inscrição é muito simples Basta enviarem um e-mail para o nosso e-mail Que é rcnogarento2018.com Basta enviar o nome da equipa E o contato do responsável De forma processual O processo é As pessoas mandam-nos a pré-inscrição Nós fornecemos a ficha de inscrição Para que a inscrição possa ser feita Após esse momento e após 50% do valor estar pago É enviado o regulamento às equipas em questão Certo, e estes 200 euros incluem mais alguma coisa para além dos jogos? Ou seja, dão lanche? Não, não, não Exatamente Depois vamos ter lá umas brincadeiritas Mas isso não vai ser mais anunciado à frente Passava agora para o Ricardo Ricardo, ainda relativamente a este torneio Para um presidente, qual é que é a importância De ver estas atividades, eventos, acontecerem no clube? Boa noite então, mais uma vez Obrigado pelo convite Na parte da direção Isto também faz parte da direção Mas para nós Qualquer atividade que se faça lá É sempre vista como uma mais-valia Pelo menos para divulgar o nome Real Clube Nogarense Também para ver as instalações que temos lá Que estão cada vez a melhorar com o espaço O espaço já está melhorado O interior O exterior foi agora melhorar também As vias de acesso Graças a uma participação com a Câmara Municipal Desde cá já agradeço A pavimentação da via Foi feita agora Há poucos dias atrás E a iluminação Já tinha saído há um tempo Há poucos dias atrás Ou seja, os acessos já estão muito melhores E o encaixe E o encaixe financeiro É importante também Porque nós vivemos De subsídios De donativos De boa vontade E este torneio Vai nos tentar Dar alguma margem Para futuros imprevistos Que possamos ter Com a equipa sénior Basicamente Este encaixe Será direcionado Para a equipa sénior Porque é que nos vai E despender Mais meios financeiros Certo Luís Regressava a si 200 euros Assim à primeira vista Pode parecer um valor avultado Mas quando dividido Por todos os jogadores De equipa Não é assim Muito Perguntava-lhe Que faixas etárias É que normalmente Vocês têm no torneio Varia bastante Diria dos 18 aos 35 Por norma Foi tudo o que tivemos Assim se for a ser Mais específico Estará ali entre os A maior faixa etária Presente no torneio Estará entre os 22 E os 26 Por volta dessa idade Certo Vocês tiveram Uma primeira edição Em 2019 Pararam em 2020 Sentiram alguma diferença Entre 2019 e 2021 Devido à paragem Acha que foi prejudicial Ou nem por isso? É sim Em 2019 Foi mais difícil Arranjar equipas Porque é sempre A novidade E é sempre O primeiro torneio E também já havia Um torneio Em Mosteiro de Aroca Que o Mosteiro de Aroca Também estava a organizar Na altura E pronto De certa forma Algumas equipas Que estavam lá Também acabaram Por ser transportadas Para este mesmo torneio Mas pronto Em 2021 Foi muito mais fácil Até por esse mesmo motivo Do bom feedback Recebido E das pessoas Falarem sobre o torneio De uma forma positiva Tivemos mais equipas E fizemos então O ajuste de grupos E relativamente Ao valor em questão Anteriormente O valor em questão Era 150 euros Nós fizemos o ajuste Para 200 euros Porque Para conseguir cativar Mais as pessoas Que vão para ganhar Porque ninguém se inscreve Só para ir participar E mesmo que vá só participar Qualquer zona aqui No nosso concelho Onde se quer ir praticar futebol Com os amigos Você nunca paga Menos de 2,5 euros E 3 euros À cabeça Digamos assim Após fazer a divisão Por todos os jogos Do torneio Só na fase grupos Esse valor já está coberto Maioritariamente Portanto Após fazemos essas contas Porque todos esses tópicos Contam para aquilo Que nós vamos fazer E para a divulgação Que nós fazemos do torneio E são importantes E isso já foi tido E as equipas Têm-se mantido Ou vocês têm tido Pessoas novas Ah, temos tido Sempre equipas novas Mantivemos Cerca de 2, 3 equipas Este ano Vamos ter os cesarenses Que foram os campeões Do ano passado Que se vão reinscrever Para a defesa do título Digamos assim Temos uma equipa De San João da Madeira Que é o Segura-te Na altura Que também se reinscreveram Temos uma outra equipa Também que se reinscreveu E salvo o erro São essas 3 equipas Que se vão montar Para esta edição Mas vocês também Pretendem continuar A dinamizar o torneio Exatamente para criar Essa dinâmica Deste ano ganhei eu Vamos ver se para o ano Vou defender o título Ou vai ganhar outra pessoa As equipas normalmente São grupos de amigos São grupos de trabalho Empresas Sim, por norma São grupos de amigos Mas acabam por ser jogadores Que estão parados Das provas estritais E acabam por aproveitar o torneio E para manter a forma Digamos assim E também para se divertirem Com os amigos De empresas Até o momento Ainda não tivemos Nenhuma inscrição Nas 3 edições Certo, ok Não sei se quer Aquestrava-se Alguma coisa Sobre o torneio Alguma informação Apelar Às pessoas Para se inscreverem Sim, basta ir em nós Os nossos canais De comunicação Neste caso São as redes sociais Tanto Facebook Como Instagram Que vão encontrar Informações relevantes Sobre o torneio Já que, no explicado A inscrição Pode ser feita De uma forma Muito simples E qualquer dúvida Que tenham Basta comunicarem comigo Ou com o Sol Santos Que é o outro Dinamizador do torneio Certo, acho que faltou dizer A presa minha Que nunca tinha participado Nem tinha estado Num evento desta Desta grandiosidade Foi o número de jogos E de equipas Que estiveram lá Tivemos cerca Salveu 56 jogos Lá em Nogueira do Prato Então foram cerca De 1500 atletas Foi, muita gente Muita gente mesmo Tem que dar Tem que dar O Barça-te-roser Porque a grande A grande surpresa Daquilo E a grande Como é que eu vou-te explicar O sucesso Deve-se aqui ao Luís O Luís foi Foi quem Encabeçou esse processo E aquilo correu muito bem Graças aqui ao Luís Porque conseguiu Montar lá Uma equipa Muito bem feita E aquilo Funcionou muito bem Em termos de adesão Como disse Foi a primeira vez Que eu participei naquilo Acho Acho Que nunca tive Tanta gente lá A circular nas vias No Verde do Coral Também na Muita do Pintor Em termos de equipa Nossa equipa Foi Terceiro classificado Os traquinas Os traquinas Ficarem terceiro classificado Eu considero Primeiro Porque o primeiro E o segundo Foi Porto e Sporting Não é o nosso campeonato Mas fora Porto e Sporting Foram os nossos Aqui Ficarem terceiro Foi uma grande prestação Os pisos também tiveram Fizeram bons jogos Mas ainda estão Um bocado mais bradinhos E vão amadrecendo Mas O que é que eu posso dizer Dessa organização A nossa parceira Com o Cesar Espero que seja Para continuar Que para o ano Possam fazer uma coisa Semelhante Porque Eu vi lá Muita Muita boa vontade De muitas pessoas Que através Desse evento Quiseram-nos ajudar Ainda mais Do que já tinham Ajudado Uns Mais Que já são mais Recentes Outros Que ainda ficavam Na expectativa Que é que queria dar E viram que efetivamente A organização E o Nogueirense Está Parabéns Vocês não têm Perspectivas Ou não gostavam Acho que a resposta É óbvia Mas Organizar um torneio Semelhante Nós estamos A começar Com o Luís Luís é que dinamiza Essa parte Essa parte É de Luís Que tem mais A vontade Nisso Luís Juntamente com Outro colega Da direção Que é o Tiago Que é o nosso Coronador da formação Eu sou mais Direcionado Contas E essas Burocracias Eles são mais Da parte Esportiva Mas Eu gosto De dinamizar Os passos Já lhes disse A eles E o Tiago Também está Mais comigo Eu gosto De fazer lá Coisas Nesses modos Mas Hoje em dia A nossa Moldura humana A nossa Base Somos poucos Como a outra vez Já falei aqui Somos 3 ou 4 Apesar de ser Uma direção Muito grande Mas somos 3 ou 4 Que têm mais Disponibilidade Para aquilo Por isso é que Cai sempre Somos nos ombros De um Que neste caso O Luís Essas coisas E é Eu gostava De ter mais Direitos desses Mas Na envolvência Do Mundialite Como fez o César Não acredito Que seja Muito fácil De fazer A não ser Que fizermos Parcerias Como eles fizeram O César Que fez o Mundialite Mas fez uma parceria Com o Nogarense E também Tiveram jogos De correr Em Carregosa E eles fizeram Uma envolvência E envolveram Uma moldura humana Muito grande Uma estrutura Já um bocado Mais elaborada Como nós Ainda não temos Mas espero vir a ter É um objetivo Luís Para vocês Seria uma meta Fazerem um turnê Isto vai ser uma realidade Num futuro muito próximo Posso já dizer Que o Real Com o Goiânse Já está a começar A preparar Uma organização Do turnê de formação Para setembro Em que pronto Basicamente Nós já provamos Que somos capazes De efetuar Um trabalho Daqueles Em termos mais pequenos Como é óbvio Não vamos Labuar 1500 atletas Mas nós No total Salvo erro Recebemos cerca De 30 equipas O objetivo inicial Juntamente Com o Sol Santos Que é o coordenador De formação Do Césarense E também É o nosso Mister Do Real Com o Goiânse Estamos a preparar Algo dentro Algo dentro Desses parâmetros Começamos Talvez pelas 16 equipas Mediante depois A adesão Vai ocorrer Posso já garantir Que vai ocorrer Esse mesmo turnê E de resto Pronto O feedback sobre o turnê Acabou por ser brutal Toda a gente disse Que em Ingoera Tudo correu bem Em termos de atraso Não houve qualquer tipo De atraso Depois em termos Os acessos Pela Câmara Municipal Facilitaram bastante Também em termos De O simples Arrumar o carro Aquilo Para Nogueira Acaba por ser Uma Como é que eu ia dizer Oxigênio Digamos assim Acaba por ser oxigênio Porque aquilo já é um trabalho Que já estava a ser Expectado Há alguns anos Há alguns anos Exatamente E pronto Sobre o Mundialito Acaba por ser isso Somos capazes E estamos aqui Para continuar a trabalhar Ricardo Fim dado este ano De formação Quais é que são as expectativas Para o próximo A formação nem sempre é fácil Nos clubes Não é? Sim A formação é Nós como O meu mandato O meu mandato A minha direção Começámos este projeto A Núria No Vial Nogueirense A base Sempre foi A formação Focados na formação Começámos Com pouquinhos Uma equipa De 12 e 8 Mas posso dizer Que neste momento A nossa formação Vai crescer um bocadinho Porque Fruto dos resultados Os bons resultados Que temos tido Com as equipas O trabalho tem sido feito Pelos místeres Pelo Luís Pelo Tiago Na coordenação O Luís Na dinamização Posso dizer Que nós Provavelmente Este ano Iremos ter uma equipa Sénior Iremos ter uma equipa De petizes Se calhar Já não com 9 jogadores Com 8 jogadores Mas para ir a rondar Os 10, 12 jogadores E provavelmente Vamos ter que fazer Uma equipa De teraquinas Vamos ter que ter Duas equipas De teraquinas Portanto Ainda estamos Numa fase De captações Também Ainda há muitos Muitos Que foram lá Visitar nossas Derações Foram experimentar E depois Em setembro Se voltarem Estamos a pensar Que provavelmente Teremos uma boa adesão Ou seja É uma fase crescenda Uma fase crescenda A formação Começou-nos a correr bem Os resultados ajudaram E eu acho Que é um projeto Que está para continuar Sério Há pouco tempo Fiz uma entrevista Ao Presidente do Suzarense Falou-me da parceria Que tem com vocês Com o Real Clube No Guarense Relativamente à equipa Sénior Isso Qual é que é o feedback Que deixa dessa parceria Que fizeram este ano Com o Suzarense Até à data Não me posso Não me posso dizer Nada contra Eles têm-nos apoiado Bastante Essa parceria É benéfica Para ambos Porque A parte financeira Ajuda-nos bastante Porque eles são Responsáveis Pelo pagamento A equipa técnica Fisioterapeuta E dá-nos um Dá-nos um Fulgo financeiro Brutal Porque se eu tivesse Nós Nogueirense Se tivéssemos Caracar com as despesas De uma equipa técnica De um fisioterapeuta Provavelmente Não sei se era Possível Termos uma equipa Sénior E a parceria que fizemos Ter alguém Com este arcabuço Financeiro Que nos ajuda Também Certo Faz crescer o clube Faz Muito obrigada Por terem estado cá Não sei se há alguma coisa Mais que querem acrescentar Não Foram aqui dadas Duas novidades Que é A formação vai crescer E também O torneio O torneio de setembro Que em breve Teremos novidades Digo eu Foi um prazer Ter-vos cá Nós tivemos então A conversa Com o Luís Figueiredo Que é tesoureiro E o Ricardo Rocha Que é presidente Do Real Clube Nogueirense Nós esperamos que vocês Em casa Tenham gostado E tenham acompanhado E também que se inscrevam No terceiro torneio Real 2022 Que é também por isso Que estamos cá Relembrar então Que podem enviar As vossas inscrições Luís Até o dia 4 de julho Mas estão a pensar Até a sexta-feira Da próxima semana Obrigada Nós esperamos que vocês Tenham gostado E fiquem connosco Para mais entrevistas Aqui nos estúdios Da Azumais TV Da Azumais FM Da Azumais TV